O Presidente do Parlamento Nacional declara, recolhe, viatura, nebe, utiliza e a terceira legislatura, o deputado, nebe, lara, eleito. Presidente do Parlamento Nacional, Fernanda Lai, informa, deputado, se esta legislatura precisa, careta, atual ao serviço na fiscalização do programa Governo União. Para Fernanda Lai, careta, deputado União, nebe, condição, ladia, pela loura do patrimônio do Estado, atual ao leilão. O Presidente do Parlamento Nacional ne compromete, se recolhe, a fale, careta, se deputado, se irá, lara, eleito e a terceira legislatura, atual a entrega para patrimônio do Parlamento, nuno, deputado, se esta legislatura, bela, utiliza, barralo o serviço. Agora, problema, botne, e rebalo, que o terceira legislatura, né, lara, eleito, se irá, lara, careta, é a espera, cataca agora, se irá, fofiná, fali, e me identifiquei, dá, acernia, né, a mi, tenhola. Eu sei qual é o seu primeiro-ministro, liga o assunto, né? Senertela, ia interesse, atu, halo, leilão, bahuto. Se irá, nem be, que ten, halo, leilão, claro. Ida, be, a mi, terceira legislatura, né, mais de dez anos, balu, onze anos, balu, doze anos, balu, lala, ona. Agora, ida, be, quinta legislatura, né, não, ida, disse, doctor. Ida, halo, leilão, depois. Eu prefere, se lakui, entrega para patrimônio do Estado, ou patrimônio do Parlamento. Então, a legislatura, na bala, é o problema. Deputado do Banco da CNRT, Duarte Nunes, informa. Careta, Prado, no, pa, zero esporte. Deputado, se irá, contigo, utiliza to, condição, la, dia, a fim, que presenta para patrimônio do Estado, halo, leilão, um, bah, público. Careta, né, agora, o Parlamento, né, deve continuar o Parlamento, né, Anet Om蓮, parlau, momentarege, tá, kele, belu, zona, e, foi, man. Lui varam laela, 90 vai, sei da... Vai, a, a, similar, para diputado, sair, con o sont arroi, como l seasoned, aooin lê lambu, pro público. Por enquanto, é, parlamente, né, careta. Aí, es programado, tava progame, sim, 10 anos, né. Irãi, então, Thomas Irãi, parlamente, né. Entretanto, o Parlamento Nacional cancela uma lei lá em uma carreta quinta legislatura. No deputado, se reentrega o novo patrimônio do Parlamento Nacional, o deputado sexta legislatura utiliza o serviço. Tô herdados, Careta Prado, terceira legislatura, a moto que tolunou no Ressin Lima, mas a entrega do patrimônio do Parlamento Nacional. Manoel Guzman, Juvenal da Silva, RTTL.